Aqui, bolão pro Léo Moura, chance, cruzamento, David! Por muito pouco, por um, tris, não sai do primeiro gol do jogo! David, bonito lance do David, ganhou a jogada, entregou na direita, boa bola pro Luiz Antônio, ele recebe, David tá na área, Luiz Antônio, tentou atrás pro Renato, Renato tem o Ronaldinho, tentou um chute, o Renato, espalma o goleiro! Williams vai na recuperação, ganha, toca no Leonardo Moura, jogada individual do Léo Moura, simão do Léo Moura, Bottinelli pediu, ele tocou no David, aceitou, devolveu pro Léo Moura, Bottinelli, bateu pro gol, jogou a direita o Bottinelli! Williams, Bottinelli, aí domina o argentino, serve atrás é o Leonardo Moura, esse trabalha com o Renato, Renato levou pro pé esquerdo, é daí Renato! O Renato pra bater forte de esquerda, o Ronaldinho pra fazer, quem sabe, uma estripolia, quem sabe, uma invenção pra resolver a parada, Ronaldinho pra fazer a cobrança, o Flamengo precisa de gol! Gol! Do Flamengo! Leonardo Moura! Pra estufar a rede boliviana! Pra levantar a massa rubro-negra em todo o Brasil! Pra desafogar essa torcida que vem sofrida nesse começo de ano! Ronaldinho, pra inventar uma solução! E Léo Moura, pra tocar de cabeça com o Moicano e tudo! Um para o Flamengo, zero para o Potosí! Mas o Ronaldinho tem sempre uma solução legal, vai o Renato, partiu, soltou a canhotaça, espalma o goleiro! Williams, faz o levantamento pro Leonardo Moura, Aí vem Léo Moura, David tá na boca do gol, Leonardo Moura fez a jogada, se desmarcou o Bottinelli e também o Ronaldinho, Ronaldinho recebeu, levantou pro Bottinelli, ajeitou pro Ronaldinho, deu pro David! Mais atrás, Luiz Antônio, segura o goleiro! Ronaldinho, Ronaldinho, protege! Aí Ronaldinho, Luiz Antônio, levou pro pé direito, bateu bonito! Eita, a bola foi à esquerda do gol! Júnior César marcando, deu o bote, o Júnior César lhe cortou! Toca a bola pro Camacho, o Camacho protege! Do lado direito tem uns três livros, ele tocou a bola pro Luiz Antônio, 47 e meio, Luiz Antônio pro Leonardo Moura, olha o Negueba, Léo Moura! Tocou pro Negueba, foi muito estranho, o toque o Negueba conseguiu chegar! Pro Léo Moura, Ronaldinho tá livre! Dominou o Ronaldinho, limpou o zagueiro, tocou! Gol! 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 Da classificação, rubro-negra no Engenhão! Ronaldinho! Brigou o Negueba, rolou pro Léo Moura e os dois protagonistas, que Léo Moura pro Ronaldinho, entre as canetas do zagueiro, pra rolar de mãozinho, no canto esquerdo do gol boliviano, e botaram o Flamengo na fase de grupos da Libertadores, um gol com talento, pra desafogar um pouco esse futebol brasileiro, que precisa da sua ginga, da sua arte, da sua história, Ronaldinho, dois para o Flamengo, zero para o Real Potosí, no momento em que apita Victor Rivera, o Flamengo está na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Ronaldo, hoje foi do jeito que você sonhou no Flamengo, o estágio cheio, classificação, um gol bonito, o teu no fim? Tudo que eu mais sonhei, o objetivo foi traçado na primeira etapa, que era voltar a trazer o Flamengo a Libertadores, então agora, botando o Flamengo na Libertadores de verdade, a alegria é muito grande, o grupo está de parabéns, que mesmo com tantos problemas, o grupo não deixa se afetar e entra e dá tudo, então a torcida está de parabéns e o grupo também.